Música Ouvinte repórter especial para a CBN, na Campus Party. Olá, estou direto da quinta edição da Campus Party. Esta é a minha primeira vez na festa e estarei analisando a área de robótica. Este ano, esta área veio com a quantidade massacradora do que vem a ser nova tendência no mercado, a Arduino, que é uma placa que facilita a interação entre o humano e o computador. Esta tecnologia integrou a Campus Party através de minicursos de variados níveis para os campuseiros, inserindo novas tecnologias como Scratch for Arduino e reaproveitando materiais. Eu sou Thiago Oliveira e eternamente apaixonado pela Campus Party para a CBN.